Eu sei, filho, não. Comunicação. Bem legal. E eu não vou achar o que eu queria. Tudo bem. Todos os estados do Brasil. Tudo bem. Eu volto amanhã. Não, eu queria ver a amostra grátis de chope, mas tudo bem. Chope? É. Ah, tá, valeu. Olha os peixinhos. Olha os diferentes peixes. Olha, por aqui, por aqui é o peixe elétrico. Cascudo. É isso aí. Eu já não sei, mas ele tem a boca toda. É isso aí. Pisar nesse aqui, você tá ferrado. É, isso mesmo, literalmente. É o ferrar. Candiru é o peixe que... Não precisa falar muito. Esse daqui, quando ele é menor, ele é atraído pelo cheiro da urina. Da urina. Sim, então pode... Então, tipo, esses caços cauros que ocorreram, mas não é algo tão comum assim. E o peixe elétrico se alimenta de cadáveres no rio, pode ser pessoas, animais. Ele é mais um urubu, assim. A piranha, a piranha é bonita. Isso. Esse... A piranha, que é a da Grimuco, essa daqui, que mutila mesmo. E essa aqui, ela se alimenta só de escamas mesmo. Ah, tá. Olha os outros peixinhos aqui, ó. Peixe agulha. São todos da nossa região, né? São. Dando machado, madeira, marzônia, calcoré. Madeira não tem candiru, é o madeira que tem candiru, né? É uma chapa, tá? Eu acho que tem todo o tempo, né? Todos os rios são conectados. Ah, tá. Papão, ó. Peixe agulha, ó. Ó, esse aqui. Você viu o linguado? Linguado? Ele tem os dois olhos do lado, só. Muito doido, ele. E esses aqui são os... Ó, o cascudo. Esse aqui, esse aqui é perigoso. Esse aqui é o perigoso. Ó, por aqui é o peixe elétrico, galera. Cascudo. Arraia. Esse aqui é a mussum. Parece uma cobra. É o mussum. Não sei assim. Mas é o peixe. É o peixe, parece uma cobra. Pirambola. Cara, é muito doido isso. O peixe tá quase acabando. O cara é dos peixes, ó. Da Unir, ó. Aí aqui... Tem que provar algumas coisas da... Da religião, né? Café, essas coisas, ó. Tipos de café. Leite. Italian confé, ó. Queijo. Ó, amostra grátis de queijo, ó. Um limão aqui. Cojinho. Muito bom. Aqui é o café. Bem legal. Café especiais. Bem legal, ó. Bem legal. Cafézinho, hein? Muito bom. Chocolate... O chocolate rondonês. Aí, ó. Isso aí é o quê? Isso aí é o cacau, né? Isso aqui é a nossa tabela de classificação das amêndas. Pra ver se elas estão de boa qualidade pra gente produzir o chocolate. Ah, tá. Isso aqui é amêndoas, né? Isso. Deixa eu ver se dá pra sair. Deixa eu ver se tem um detalhe. Ela tá cura. Deixa eu ver se tá com essa. Pode ser uma bala de... As amêndoas do... Deixa eu ver se eu ver se tá com a marca aqui, ó. Muito bom. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó.